Toda vez que eu vou fazer um vídeo, mano, reagindo a algumas coisas meio assustadoras Alguma coisa muito assustadora acaba acontecendo aqui em casa também Olha lá, e um deles tá controlando a câmera Caramba, controlaram a câmera, mano Eles tão com uma máscara branca Olha isso, que bizarro, controlaram a câmera pra câmera sair e parar de olhar eles Sério mesmo, tá? Esse aqui foi bem bizarro Tá escrito, espere por isso Por que... Ô, ô, ô Para com isso Pera aí Tá falhando a luz aqui, rapaziada Tá falhando a luz aqui Gente Ô, amor Amor, o que que tá acontecendo? Eita, apagou Calma aí, beleza Tá funcionando? Tá Gente, tive que ligar a luz aqui agora Eu acho que deu problema na luz aqui de casa, tá ligado? Em sério, foi no pior momento Porque foi na hora que eu li o negócio do vídeo A luz simplesmente apaga Eu não entendi, foi nada Que isso, mano? Tem uma mão correndo na rua Uma mão Tá parecendo aquela mão daquela série da... Como é que é? Vandinha, né? O negócio da mão... Ai, que isso? O cara ali em cima, ó E ele tá pilotando um drone E parece uma floresta de árvores secas, né? Não é uma floresta normal Porque nos outros Era uma floresta Toda verde e tudo mais Esse aqui A floresta tá toda seca Deve ser uma... Uma época do ano aí De outono Sei lá Mas e aí? Vai filmar o que dentro dessa floresta? O que que ele tá filmando? Ih, olha lá Tem alguém ali Tem alguém dentro da floresta, mano Então, mano Hoje eu tive a ideia de fazer a mesma coisa Só que dessa vez Eu vou reagir a esses vídeos aqui, ó Dentro do meu escritório Até porque não tem nada aqui atrás, mano Não tem nada aparecer aqui atrás Eu não sei se as outras vezes Era alguém tentando me trollar Ou alguma coisa assim Mas dessa vez Não vai ter como mais Esse aqui é o primeiro vídeo É... O cara tá simplesmente Andando aí Num lugar que parece ser abandonado, né? É sempre assim Um lugar abandonado Inclusive tem um lugar abandonado Que eu quero ir de drone também, mano Que eu quero explorar Esse lugar abandonado Se vocês deixarem muito lá Que eu vou lá, tá? Mano, é um lugar Que não tá nem abandonado em si, né? É um lugar até bonito Cheio de estátua Olha isso O que que fizeram Uma estátua de renda Lá no topo, mano? Como assim? Isso aí é o quê? Um barco Cheio de animais? Mano, a galera que fez isso aí Conseguiu fazer direitinho, tá? Olha isso Mas enfim, mano Até então eu não vi nada Opa Tá chegando Numa espécie de túnel ali, ó Ah não, mano Não entra com drone aí, não Aí é demais Aí é demais Fica aí de fora, mano Vendo as coisas Tá, vai abaixar mais um pouquinho É Não tem nada Eu... Meu medo era Algum animal aparecer ali correndo Imagina Tem um monte de animal em estátua E do nada Eita Tem alguém ali Vocês estão vendo alguém mexendo ali no fundo? Eita Tem alguém ali Pera, pera Replay Olha isso Se vocês olharem bem Tem uma sombra lá no fundo Ó 3 2 1 Olha lá Olha lá Tá vendo? Vocês estão vendo a sombra aparecendo? Olha no chão também No chão Como se fosse os pés, ó Ih, mano Parece uma sombra mesmo Não é uma pessoa, tá ligado? Mano, que bizarro E tá indo na direção do drone Não, tá andando Pra um lado e pro outro Ah, mano Isso aí tá me arrepiando Sério Não, não, não Vamos pro próximo Tá, isso aí tem Ah, aqueles caras de drone, mano Aqueles caras de drone Olha lá Eles estão mostrando a mim lá embaixo, ó Olha que bizarro, mano Olha que bizarro Pior que Foi desse jeito Quando eu vi o palhaço lá na praça também, tá? Olha lá, mano Olha lá Aí eles estão Mano, e do nada É uma pessoa que começa a andar do nada Olha lá A pessoa tá andando meio que escondida, tá ligado? Como se não quisesse que ninguém estivesse escutando ela andando E é uma casa Será que essa é a casa de alguém? Ou será que essa... Viu o drone? Viu o drone? Olha lá Saiu correndo É sempre assim, mano Na hora que vê o drone sai correndo Olha isso, mano E que casa estranha Tá parecendo um galpão abandonado Olha pra você ver As madeiras todas quebradas Mano, e por que essa pessoa tá andando meio assim, ó? Tipo assim Não tá andando de forma normal, tá ligado? Tá andando meio estranho Que isso? Isso é um palhaço também? Não Não é um palhaço não Olha lá, olha lá Olha lá O cara tá seguindo de drone Seguindo a pessoa de drone Mano Se esse drone pega numa árvore Ele cai, meu parceiro Ele cai Ele vai cair Não vai atrás dele não, mano Ele tá te atraindo Ele tá atraindo o drone Pra tentar derrubar o drone Caramba Olha onde que ele vai passar com o drone, mano No meio das árvores, mano Tá Pelo menos chegou no cara Olha lá O cara olhou pra trás Desceu um pouquinho Pra ficar com uma visão melhor Mano, eu acho que o cara vai entrar dentro dessa casa, ó Olha lá Olha lá Tá entrando dentro da casa Será que a casa é dele, mano? Ou será que ele tá invadindo uma casa que nem é dele? Olha lá, olha lá Abriu a porta Entrou Mano, se tiver alguém lá dentro E se tiver alguém lá dentro Vai assustar com uma pessoa dessa entrando do lado Olha lá Olha lá Eita Mano, olha a máscara do cara Na janela Mano, mano, mano Essa foi uma das cenas mais bizarras que eu já vi Sério Mano do céu Tomara que eles estejam de longe Pilotando esse drone, tá ligado? Tá Esse outro aí, mano É o cara de novo Pilotando o drone E aí ele Ele tá na floresta, mano Essas florestas com esses galhos secos Mano Tem alguém ali Mano, esse parece o mesmo vídeo que a gente viu No vídeo passado, não parece? É alguém andando na floresta Olha isso, mano Tem alguém andando na floresta real Olha lá, mano Tá andando meio que Tá ligado? Rastejando Tipo assim Ah, não, 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 não Bem bizarro Bem bizarro Vamos pro próximo Mano, olha esse Esse tá parecendo uma sereia De novo, tá ligado? No outro vídeo também apareceu Apareceu uma sereia Mas esse aí tá mais Aparecendo a sereia ainda Olha isso, mano Será que é de verdade isso? Tá, o cara tá indo Pela uma floresta Aí ele acha uma cachoeira Uma cachoeira alta pra caramba Inclusive Começa a entrar dentro De uma espécie de caverna ali E aí é quando ele chega Nesse lago Que é dentro das pedras E tem tipo Uma sereia nadando Mano, não faz sentido, velho Eu achei que sereia Ficava só no mar, né? E isso nas histórias Porque eu nem acredito Que exista sereia, tá ligado? Mas olha lá Do nada o cara me acha um lago Um lago totalmente cristalino E tem uma sereia morando lá, tá ligado? Mano, será que essa sereia Caiu lá sem querer? Vamos supor Que essa sereia seja de verdade Ela pode muito bem ter caído aí Sem querer, mano E aí não consegue voltar mais pro mar, tá ligado? Mas que é bem bizarro, é, mano Eu não acho que isso aí é verdade, não, mano Não acho que sereia existe, tá? Comente aí se você acha Que sereia existe ou não Mano, ó Esse aí é aqueles caras de novo, mano Ele tá filmando ali Uma casa meio abandonada na floresta Eita, tem alguém ali Caramba, parece uma bruxa, mano Olha pra você ver É uma bruxa É uma bruxa Olha lá, tá com a... Tá... Mano, tá com a vassoura e tudo E a roupa de bruxa Mano, sério, isso tá muito bizarro, velho Olha lá, olha lá, filmou dentro da casa, mano Dentro da casa Mano, que bruxa é essa? Parece que tá com máscara Sério, muito bizarro Olha lá, olha lá Tá seguindo a bruxa dentro da floresta Mano, e é sempre essas florestas Com as árvores meio secas, tá ligado? É sempre um negócio meio bizarro assim Olha isso, mano Até que ela sai de trás da árvore E começa a fazer movimentos estranhos E... Sai, meu parceiro, sai com esse drone daí Não vale a pena você ficar com esse drone aí, tá? Sai com esse drone daí O que é isso? Mano, ela atacou o drone Ela literalmente atacou o drone com alguma coisa Vocês viram? Ela fez assim um movimento E fez assim com a vassoura E foi um negócio no drone Sério, eu tô chocado Eu tô chocado Tá, vamos pro próximo aqui agora Nu Vamos lá, esse próximo vídeo Olha lá É a galera caindo na água, tá vendo? Caindo não, né? Eles tão literalmente se jogando na água Olha isso, mano É uma água rasinha, pelo visto Mano, olha isso Mudou agora pra um casal Que tá sendo chamado pra entrar dentro da floresta Olha isso, mano Tem literalmente um cara lá dentro Que tá chamando o casal pra ir lá pra dentro da floresta Não faz sentido nenhum, mano A gente não vai pra onde um estranho tá chamando, mano É um cara estranho Chamando pra dentro da floresta Eles nem sabem por quê Não pode ir, mano Não pode ir Enfim, esses vídeos tão muito bizarros, mano Eu imagino que nada tem acontecido atrás de mim, né? Porque olha aqui Olha aqui É parede, tá ligado? Não tem como Nada tem acontecido atrás de mim agora Nada tem aparecido atrás de mim, tá? Então eu espero ter conseguido assistir esses vídeos Sem nada bizarro acontecer atrás Deixa seu like Se inscreve no canal Se você quiser que eu faça outro vídeo como esse E é isso Até o próximo vídeo E tchau Se inscreve no canal E tchau